Cara, te falar a verdade, depois que eu competi em 2018 Eu era meio nonhado Era meio maluco O cara que anda com saconete de frango Então, assim Eu comecei a levar uma vida bem mais Flexível Muito, muito mais Então assim, é essa a história do 80-20 Muito, ainda bem que a Janaína é desse jeito também Então, cara, juntou a fome com a vontade de comer Então dá muito certo E é legal porque ela também tem um shape legal Tem um shape legal e também gosta Então assim, a gente percebe, pô, tá saindo Por exemplo, pra gente fazer um casamento Projetinho de casamento Chegar no shape legal, lá no casamento É um físico de atleta, o meu Longe de um físico melhor que eu já tive Mas é legal, entendeu? É legal pra tirar foto, é legal pra se apresentar lá Legal, massa E o mais importante, você está feliz Feliz, exatamente Porque isso não tem preço Porque também você tá com o shape infeliz Você fala assim, cara, eu tô comendo, tô vendo Puta, mas eu tenho vergonha de me olhar no espelho Isso não é bom E da mesma maneira que eu já viajei com ela sem shape Fiquei envergonhado Tipo assim, pra maioria das pessoas Não, o shape tava legal Mas a gente sabe quando a gente tá bem Quando não tá bem pra sacar a camisa E ficar de bola na piscina, na praia Entendeu? Já tive viagens com ela Falei assim, pô, também só foi uma Nunca mais Falei assim, ah, se a gente vai viajar Nunca mais eu vou viajar sem estar num shape Que nem agrada Não que as pessoas vão ficar impressionadas Eu tenho que estar bem Essa é a frase, a autoestima Exato Então assim, eu tava lá, lógico No hotel que a gente tava Talvez eu era o mais forte do hotel Naquele shape que eu tava Mas eu tava com vergonha Eu queria só ficar dentro da piscina Você não tava feliz Não tava, não tava mesmo Eu tava num lugar maravilhoso Eu falei, só foi uma vez também Agora, toda vez que a gente quiser Ah, vamos viajar, beleza Projetinho Se eu já não tiver Vai ficar Tem que ficar Porque senão a viagem não vai ser tão legal Eu não vou ficar tão à vontade E aí, nesses projetinhos O que você faz? Você administra o shape O shape tá sempre Fica bem o ano inteiro ali Agora, uma coisa que é bem legal De a gente falar é o seguinte Alcançar um físico É muito diferente de manter um físico Se você tá tentando ter Algo que você nunca teve Você vai ter que fazer O que você nunca fez Primeira coisa Exatamente Repete essa frase Porque essa frase é célebre Se você quer alcançar Algo que você nunca teve Vai ter que fazer Algo que você nunca fez Então, eu vou dar um exemplo Eu gosto de falar De fazer a metáfora Pra o pessoal entender Por exemplo Digamos que você Que o teu sonho é ter uma Ferrari Tá? E você consegue fazer um financiamento Você vende tudo que você tem Você arranja um dinheiro pra entrada Compra a Ferrari E gastou tudo que você tem E comprometeu toda a tua renda Com financiamento Chega IPVA Você não consegue pagar Chega seguro Você não consegue pagar Fala isso Eu paguei hoje IPVA De quatro carros Meu pai amado Comprou outro Quatro nave Vem mais um Paguei de quatro carros Paguei conta única Pra poder pegar o desconto Mas foi de mais Aí vale a pena É, dá um desconto bom Ainda mais O teu desconto é bom É bom Compra outro carro Pensei a quase todos hoje É 9% em São Paulo De desconto Do valor do IPVA Aí, então Você não vai ter dinheiro Nem pra pôr a gasolina Podium Que você vai ter que pôr Numa Ferrari 8 reais e 80 litros O teu sonho Aqui 8 e 80 litros Agora em São Paulo Tem 10 anos O teu sonho De ter uma Ferrari Virou um pesadelo agora Exato Insustentável Você vai ter que vender E perder dinheiro na venda A mesma coisa acontece Quando você se estica demais Pra chegar num shape Que você não tem como sustentar Sustentar Então o cara que vai lá e Porra, projetinho Projetinho O cara manda esteroide Manda peptídeo T4 Termogênico Clembuterol Com iobina Porra toda O cara Ele gasta toda a saúde dele Pra chegar naquele shape O cara é insustentável Porque agora Você vai ter que tirar as drogas Como é que você vai manter Você não tem como Já é Por isso Você tem que pensar A longo prazo O cara que vive de projetinho Ele nunca tem um projeto realizado Você pega 5 anos E ele tá igual Igual Eu vejo muito isso acontecer Com o atleta amador Você vê o físico do atleta amador No palco Você olha e fala assim Meu, esse cara gastou Tudo que ele tinha da saúde dele Porque ele tá seco A pele fina Mas ele tá tão depletado De T3 e T4 A pele fedida Aquela pele fedida Cheia de acne Com aquela cara O rosto tá todo enrugado A cara Cabelo caiu inteiro Você fala assim Cara Esse cara pra chegar nesse físico Ele usou tudo o que podia Se drogou da forma que ele arrebentava Quando esse cara saiu E tá escrito na peça dele assim Rebote Porque ele tá com uma cara De quem vai sair dali, meu amigo Destruindo tudo Com uma compulsão danada Comendo tudo Dito e feito Você vê na outra semana O cara vem todo orgulhoso Cara, ganhei 17 quilos Com a cara desse tamanho Orgulhoso E ainda mete o rebote do climbuterol O climbuterol não tem culpa nenhuma Coitado do problema O climbuterol olha pra ele E fala desgramado Sai daí E aí